Capcom Esse aqui ó, esse aqui é da zoeira. Pinball. Eu não comprei não, Dan. Esse aqui é a on board. Tá certo com a cara. Romário Moodoo Caramba aí, ó, vocês acharam que não ia ter um pinball de Mega Manos? Vocês, por acaso, achou que não ia ter um pinball de Mega Manos? Morri. Morri também, caralho. Porra, tá vendo que eu sou bem pra caramba, né? Você não gostou do Jetpack? Nossa senhora, mas aqui o negócio tá fluindo bem. Porra, caiu certo, mas o que que eu... Olha, o que que eu vou fazer ali, meu Deus? Olha lá! Ô, louco, isso aqui é o... Seria esse o Dark Souls? Do Spongebob? Alô! Porra! Caralho, não fiz nada, mané. Ô, louco! Caralho, eu sou muito ruim nessas paradas, mano. Caralho, eu sou muito ruim nesse negócio. Caralho, quer queias. Caralho! Caralho, cara. Caralho, olha lá! Não consigo fazer nada. Você achou gracioso? Como é que ele joga essa parada aqui, mano? Olha lá! Ó, abriu uma portinha aqui. Nossa, que negócio difícil, mano. Tem que ser um problema. Ah, pelo amor de Deus, meu irmão. Na moral, hein? Na moral. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Nossa, mano, mas cai certinho. Não vou fazer nada. Olha lá! Olha lá! É, sei lá que loucura é essa aí, mano. Perão, perão! Porra, o Mega Lê mais difícil que eu me vedei na vida, né? Ah, tá aí só um negócio ali, que me ajudou muito bom. Será? Gostei desse negócio ali, hein? Ah, já era. Para, 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 para. Essa música é legal mesmo, né? Caralho, eu não consigo jogar esse aqui não, pô. Ah, velho. Não vai dar para jogar, não, mano. Olha isso, mano. Que horrível! Caralho, pareceu duas modas aqui. Eu perdi as duas. Não tem o modo easy, não? Não tem o modo easy, não. É um maçom aqui, ó. Meu Jesus amado. E, Maré, subiu, hein? Que isso? Cadê o Seine Stain? E, Maré, o que é isso aqui? Ah, já era. Descei e acabou. Guineou, velho. E subiu de novo. Eu acho que o esquema é ficar no curvo aqui mesmo, né? Vai, vai, vai. Vai, vai. Perel, perel. Ih, abriu. Mas será que eu mato o boss? Não, só sempre pra dar conta, senhora. Ou será que eu mato esse bicho? Oh, Bobo, mãe. Ah, meu Deus do céu, cara. Morremos? Pô, tô. Ih, Maré, eu acho que o esquema é esse aqui no currinho mesmo, né? É, uma hora cai, né? Uma hora vai fazer o quê? É o que o jogo quer. Será que mata esse bicho mesmo? Ou não? Acho que não, né? Não tem que ir pra você fazer pontinho. Esses negócios não... É Endless, né? Essas paradas. Não tem que ir lá fazendo pontinho. Ah, não. Só que é a maldade do ser humano. Agora eu estou em dúvida se vocês me matam ou não. Morrendo. Caralho! Nossa! Eu acho que não mata não. Eu acho que só fica fazendo pontinho das linhas. Não é possível. É possível. Já foi acertado um milhão de vezes ali. Eu acho que não tem não, Marcelo. É igual o outro lá que eu jurei também é Endless também. Vocês não veram. Mas esse esquema aqui do Turbo é o esquema, hein? Olha! Podia matar, né? Tipo, avançar. Não podia? É. É. Podia matar, né? Vai ser legal se não é assim. Porque ele não parece o Dust, né? Aquele quadradinho ali no meio não parece o... O... A cabeça do Dust, né? O... 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 Nossa, morri pra caralho! Tá, vamos ver o outro agora. Ai, nem tio High Score aí, ó. a avenida fez a musiquinha de vitória é fora mesmo mano arma a sua dança música e fica aí fica aí um easter egg que não é easter egg todo mundo acha que aquela parte ali ó que na verdade é um nariz do macaco é uma boca né mas na verdade não é um nariz a boca tá embaixo fica aí um easter egg que não é easter egg o som do jogo tá muito alto não tá não o o o o o E assim, preparo pra sentar Tá, 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 tá. Olha, agora, isso aqui é reflexo, mano. Olha só, colocar no trombo mesmo, e vê que vai dar, né. Ah, podia tanto matar o Robote Master? Só Deus sabe como que essa bolinha vai lá no R&D. E a bolinha ficou vermelha. É esse aí que o jogo tem a oferecer. Não vai demorar, hein? Se eu ficar nessa estratégia aqui, eu acho que é uma estratégia de infinitas. Cai lá! Ah, velho! É isso aí mesmo, né? Tá bom, né? Tá bom. Não mata mesmo. Tá bom. Vamos pra outra fase. Deixa eu pegar algo. Eu não perdi nenhuma bolinha fazendo estratégia do turno, hein? Tá aí, ó. Alô, você que joga Mega Manos em Balm. Tá aí a estratégia dos vencedores. Eu não perdi nenhuma bolinha. Eu não perdi nenhuma bolinha. Olha, beleza. Vamos ver qual que é o periquito ali. Quikuma! eu gosto dessa música muito legal também mano meu deus Não é a areia. Tem só uma música foda ali. Mega VN7 também. Eu adoro as músicas do Mega VN7. Mega Manos, Mega Man 11 conseguiu ultrapassar as vendas do Mega Man 2, e demorou, porra! Mega Man 2 é só Nintendo, né, o número de vendas lá. Mega Man 11 saiu pra tudo pra cargar. Mas passou as vendas aí. Mega Man 1, Mega Man 1, o Mega Man mais bem vendido de Stories da franquia. Mega Man 3, o Mega Man 2 é o mega man 3, o Mega Man 3 é a IP, mas não é pra caramba. O Red é atualizado, pô! o rei foi inspirado em mano e colocou duelo de mugem lá por foda para caralho e você gostou e aí para iniciativa foi só loucuras foi ronald mcdonald contra o alucard sei lá o seu madruga contra o suco de laranja eu esqueci o nome já eu sou bem só loucuras de amor aí a gente faz umas apostinhas né com os pontos do canal porra foi legal e mané e mané entrei no lugar aqui em um recanteio e destravei a final battle aqui é só eu cheguei nesse lugar que eu não sei o que é caramba que eu fui parar ali cara como é que eu fui que eu fui parar ali mano que loucura e aí lá que eu fui parar ali e aí ó esse peça eu estejo dentro do eu nem consegui eu não sei se você tá sabendo mas minha placa de vídeo queimou eu tô ligando aqui na placa de vídeo ao borde a live tá travando meu computador inteiro nem consegui atualizar o e aí eu tô ligado por favor a também no youtube eu não consigo acessar a internet tanto que tá tá usando o processador todo aqui né fazer lá eu nem sei para que não tá travando a live não tá travando a live aí pois é perdi a placa de vídeo quer dizer sei lá se perdi né eu levei ela para consertar para ver se tem salvação se não tiver salvação vou comprar uma 30 e 70 eu acho que tá 4 mil reais eu vou pegar uma 30 e 70 mas eu não queria não porque eu não acho que você é a boa não acho que agora é cara eu acho que o bom momento para você comprar uma placa de vídeo é você esperar uns 4 a 5 anos depois de uma nova geração tá ligado o ps5 não tem dois anos é bom esperar tipo 5 anos porque você já pega a geração atual pega outra geração e pega outra ainda essa 10 70 que eu tenho eu tenho certeza que vai rodar ps6 não vai rodar 4k os bliados é muito obrigado mas vai roda os joguinhos muito obrigado é esse sim que já roda é 3 de peça é é é 3 de peça é se eu tenho 4 mil a média tá por aí 4 mil Bom, tá bom, né? Um avanço. Eu até descobri um final negócio especial aqui, que eu tenho esquecido. É isso aí. Mas tomara que eu não precise comprar, velho, porque não vale a pena comprar nesse... Vale a pena comprar como eu falei, uns 4 anos depois de uma nova geração. Esse aí foi o Mega Man Pinball, hein?